Olha, numa cozinha como esta aqui da Composite, que são cozinhas de alto padrão, eu ficaria horas, viu? Ficaria horas com criatividade pra fazer aqueles pratos diferentes, pra abrir o apetite do marido. Fala a verdade. É, Rodolfo? Fala, né? Ai, não tem. É uma cozinha realmente de alto padrão. Eles trabalham com fórmicas nacionais e importadas. Os puxadores também são diferentes. Puxadores, corrediças, dobradiças, coisas importadas. Tudo importado. É mais uma loja de fábrica aqui da Casa Imóvel, que sempre pensando em você, dá só uma olhada como eles capricham. Entra aqui. Entra nessa cozinha e vê como eles pensam em você. Olha o detalhe das trateleiras. Tem aqui essa trateleira móvel aqui pra facilitar, porque você não precisa ficar puxando todos os produtos da frente pra pegar os produtos que estão lá atrás. Não, eles pensam em você. E também eles fazem projetos computadorizados, já sai projetinho todo colorido, né, Rodolfo? Bom, aqui você pode se basear bem no espaço e nós, dentro desse padrão de qualidade, nós cobrimos qualquer proposta de qualquer concorrente. Então a gente não vai passar preço, mas dê uma olhadinha aí nos concorrentes, depois vem aqui e fecha o negócio com vocês. Isso? Não tem dúvida. Passa o telefone da Composite. 212-0204 e 814-0145. Cozinhas com alto padrão de qualidade. Composite é produto. E como eu非常 nada... É COlegre que eu afirme...